Ainda te amo Eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Esse amor é loucura Esse amor é paixão Esse amor é desejo No meu coração Esse amor é loucura Esse amor é paixão Esse amor é desejo No meu coração Kelly eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Kelly eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Esse amor é loucura Esse amor é paixão Esse amor é desejo Do meu coração Esse amor é loucura Esse amor é paixão Esse amor é desejo Do meu coração 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 Do meu coração